Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações pra gente do setor policial. Albert Silva, mais uma vez, bom dia pra você. Quais são as informações agora? Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. E a gente continua com as ocorrências do final de semana, né? Porque o setor policial foi muito movimentado. Agora destacando aqui as equipes de bases operacionais, tanto de Paranaíba quanto de Transagoas. Eles pararam aí um caminhão, viu? Um caminhão com grande carga de contrabando de cigarros. A gente vai contar essa história em detalhes pra você. Porque os policiais militares foram acionados por uma equipe de fiscalização fazendária, Ana, em Paranaíba, pra verificar aí um caminhão, né? Um caminhão semi-reboque, tudo tranquilo. Só que é o seguinte, na hora que pediram aí a nota, aparentou aí uma divergência nessa nota fiscal. Aí os policiais foram verificar o caminhão, né? Após verificar aí a carga transportada no veículo, os policiais encontraram, sabe quanto, Ana? Quatro mil duzentos e cinquenta pacotes de cigarro de origem estrangeira. O condutor alegou que recebeu esse caminhão em Campo Grande e levaria até Uberaba, Minas Gerais, sendo encaminhado, né? Pra Uberaba. Só que aí esse veículo foi parado aí, né? O caminhão foi encaminhado aí com a carga pra Polícia Federal aqui entre as vagoas. Prejuízo estimado, Ana Cristina, de setecentos e sessenta e três mil reais aí, né? Porque esse cigarro ilícito aí não vai chegar aí a quem de fato acabou comprando, né? Porque a polícia acabou prendendo aí esse caminhão aí com quatro mil duzentos e cinquenta pacotes de cigarro de origem estrangeira, onde aí o condutor do veículo não soube aí explicar de onde vinha aí todo esse cigarro. Ana? Muito cigarro, né, Albert? Constantemente, a Polícia Rodoviária Federal tem feito apreensões, inclusive, das rodovias aqui na nossa região, principalmente nessa região de Bataguaçu, Brasilândia. É por onde entra muita mercadoria contrabandeada, principalmente cigarros vindo aí do Paraguai, né, Albert? E é importante ressaltar, porque a gente sabe que tem muita gente que vende esses produtos, muita gente trazendo esses produtos aí do Paraguai, mas isso é crime, né? São produtos que não podem ser vendidos, comercializados, mas enfim, a gente sabe que tem muita gente que comercializa e consome também, né? É verdade, Ana, a polícia tá de olho, viu? Tem fiscalização direto aqui no nosso estado, são muitas bases aí da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Estadual, então o pessoal tem que tomar muito cuidado aí, né? Porque contrabando aí é crime. Ana, a gente continua com as ocorrências das últimas 48 horas? Porque a Força Tática atendeu uma ocorrência de disparo de arma de fogo também no final de semana em via pública. No local, foi falado, né, por populares aí, foi informado que os envolvidos aí, Ana, teriam se evadido do local em um veículo, um Corolla Prata, né, tomando rumo ignorado. Passados alguns minutos, receberam a informação anônima e aí chegou, né, a informação pra polícia. A polícia foi até o local. No local, visualizaram aí dois indivíduos saindo aí de uma borracharia, sendo realizada a abordagem policial, identificado e aí o pessoal falou assim, ó, foi vocês que atiraram lá? Eles falaram, foi sim, viu? E aí, diante dos fatos, né, eles entregaram aí a arma e os dois foram encaminhados pra delegacia de pronto atendimento comunitário pras providências cabíveis, ficaram aí à disposição da justiça. Portanto, todo, né, esse desentendimento, disparo de arma de fogo aí em via pública, lógico que a polícia foi atrás e conseguiu identificar, né, os dois indivíduos aí que estavam aí com essa arma de fogo que foi presa e estão à disposição da justiça. Ana Cristina.